As imagens são chocantes. O menino de 6 anos foi encontrado pelos policiais no meio da noite, sem camisa e preso em uma jaula construída na caçamba de um carro em uma área de chácaras de Brasília. O pai tinha brigado com a mãe, depois espancado a criança com fio, a gente conseguiu achar esse fio e a gente conseguiu resgatar essa criança. Os policiais militares conseguiram resgatar essa criança, ela estava seminua, como eu disse, os policiais deram a roupa para essa criança e conseguiram achar o pai da criança e prender o pai da criança. O local fica nessa rua da cidade estrutural, que é uma das áreas mais carentes da capital do país. No vídeo que registrou o resgate, é a própria criança quem conta o que aconteceu. Fala amigão, o que você está fazendo aí? Estou aqui. O que aconteceu? Meu pai bateu em mim. Deixa eu ver o que ele fez em você. Caraca, ele te bateu como? Bateu com o chicote. O menino estava com o corpo marcado pelas agressões, nas costas, nos braços, na barriga e no rosto. Foi agredido pelo pai na frente dos outros dois irmãos, com este pedaço de cinto de segurança de um carro e cabos de celular. De acordo com testemunhas, tudo isso aconteceu por volta das 11 horas da noite deste domingo. Após uma briga entre o pai e a mãe da criança, o homem de 31 anos terminou batendo no filho e arrastando a criança até o local onde ela foi trancada. O carro é este aqui, um local insalubre, muito sujo e que segundo os vizinhos é utilizado para o transporte de recicláveis. Na rua, os vizinhos não querem gravar entrevistas. Afirmaram apenas que essa foi a primeira confusão envolvendo o casal. As imagens ganharam as redes sociais. O homem foi levado à delegacia e o caso apresentado à justiça, que arbitrou fiança de 5 mil reais. Como o acusado não tinha o dinheiro, o pai, apontado como autor dessa barbárie, continua preso. E a criança foi entregue a uma tia, aos cuidados de uma tia. Ela estava bastante machucada nas costas, principalmente, várias marcas, possivelmente, causadas por esse chicote. O caso também foi registrado no Conselho Tutelar, que acompanhará a partir de agora a criança e a família. O caso foi enquadrado no Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, que prevê penas severas contra violência física, psicológica ou sexual contra vítimas menores de 18 anos de idade. As penas variam de 6 meses a 12 anos de reclusão. E em muitos casos não é arbitrada fiança, pois esses são considerados hediondos. Em Brasília, a polícia entendeu a situação como maus tratos e exposição da criança à humilhação pública. Outro caso revoltante envolvendo maus tratos a crianças aconteceu há duas semanas na zona leste de São Paulo. Um menino de 3 anos foi encontrado dentro de um barril, desnutrido e sem roupas. A criança morava em uma casa em Itaim, um imóvel sujo, onde vivem outras 6 crianças e 3 adultos. A mãe e a tia foram presas.